O Metropolitano de São Paulo funciona esta terça-feira com normalidade, um dia após a suspensão da paralisação, decidido ontem em Assembleia Geral pelo Sindicato. As estações estão abertas após cinco dias de greve. Espera-se que os trabalhadores regressem a plena atividade a partir de quinta-feira. Eu acharia melhor ter uma negociação, porque vem vindo a Copa, mas eles têm que ver que não podem ficar prejudicando o povo do jeito que eles estão prejudicando. Então, assim, que eles façam a greve deles, mas que eles não prejudiquem a gente, porque eles vão ganhar o aumento e eu tirei do meu bolso três condições. Para mim faz falta. O protesto dos trabalhadores tem prejudicado 4,5 milhões de pessoas. Diariamente, os grevistas exigem um aumento salarial de 12,2%. Não vai fazer isso com a gente! Com a iminência do início do Mundial, quinta-feira, vários sindicatos de diferentes setores pressionam com reivindicações o governo. É também o caso dos professores que têm organizado sucessivos protestos no Rio de Janeiro para manifestarem contra a organização do evento. O que é o caso dos professores que têm organizado sucessivos protestos no Rio de Janeiro, é o caso dos professores que têm organizado sucessivos protestos no Rio de Janeiro. É isso aí? Tchau, tchau.